Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para esta quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus, capítulo 11, versículo de 25 ao 27, que diz assim Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer Amado irmão, irmã, o Evangelho é bem curto, mas vamos olhar com mais delicadeza para cá. O versículo 25 e versículo 26 comumente é tido pelos estudiosos como um grande cântico, um cântico de louvor. Com efeito, Jesus começa a louvar a Deus porque Deus esconde dos sábios entendidos, mas revela aos pequeninos. E aí parece que é um grande absurdo. Não sei se você pensa nisso, mas às vezes parece estranho Jesus louvar a Deus porque alguns não conhecem a palavra. Tipo, como é que pode uma realidade como essa? Na verdade, eu tenho que entender qual é o contexto em que esse Evangelho se encontra. Nós estamos dentro do bloco do Evangelho de Mateus em que Jesus está passando por muitas incompreensões. Especialmente ele é muito incompreendido pelos líderes religiosos e mais compreendido pelo povo mais simples, o povo mais pobre. Então, em vez de Jesus agora começar a achar que sua missão foi um fracasso e ficar cabisbaixo, ele não perde a sua confiança em Deus. Pelo contrário, ele louva a Deus por essa incompreensão. Ele louva a Deus porque aqueles que são grandiosos não estão abrindo o coração. Mas o que importa é que os pequeninos estão. É assim que a gente tem que compreender essa oração de Jesus. E isso também tem que ser, irmão e irmã, modelo para a nossa vida de oração. Quando na nossa pastoral, na nossa paróquia, na nossa comunidade, as coisas não dão certo, muitas e muitas vezes a gente começa a ficar cabisbaixo, nós não agradecemos mais a Deus. Ah, eu marquei um encontro, vieram cinco pessoas e eu queria que tivesse vinte e cinquenta. Nós precisamos, como Jesus, louvar a Deus porque ele escolheu aqueles cinco. Porque, na verdade, Jesus tocou no coração daqueles cinco agradecer ao Pai porque aqueles cinco acolheram o chamado. É assim que tem que ser a nossa forma de rezar. E aí, depois, ele vai dizer no versículo vinte e sete, que essa estreita relação entre o Pai e o Filho. O Pai e o Filho que são um. E para finalizar, eu quero só comentar uma coisa. Mateus, ele é um grande evangelho eclesiológico. Partindo desse pressuposto, a gente pode perceber o seguinte, que esses pequeninos que Mateus agora fala, é a própria igreja. Nós precisamos todos os dias ser gratos ao Senhor, porque mesmo na nossa indignidade, mesmo na nossa fraqueza, no nosso pecado, na nossa limitação, Deus, ele escolheu se revelar para cada um de nós, mesmo sem a gente merecer. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Foi um prazer estar com você aqui mais uma vez e te aguardo no próximo vídeo do canal. Até mais.